Proposta de emenda à Constituição nº 78, em segundo turno, em segundo turno, que dá nova redação, é 78, é o item 12 da pauta, que dá nova redação ao artigo 42 do ato das disposições constitucionais transitórias, ampliando o prazo em que a União deverá destinar às regiões centro-oeste e nordeste percentuais mínimos de recursos destinados à irrigação. Senador Eunício. Presidente, essa matéria, presidente, nós já votamos em primeiro turno, é uma matéria extremamente meritória, num momento de grande dificuldade para o Brasil e para o nordeste brasileiro, principalmente, é a questão da prorrogação do incentivo à irrigação. Portanto, o PMDB encaminha com muita alegria essa matéria favoravelmente, presidente. O PMDB vota sim. Agradecemos a vossa excelência. Senador Delcida Amaral, líder do governo. Presidente, também registrar a importância dessa matéria. A irrigação, ela é absolutamente fundamental e eu quero registrar aqui não só para o nordeste, mas para a região centro-oeste também. E apesar de todos os incentivos, são poucos os investimentos para a irrigação, a despeito dos benefícios que a irrigação pode trazer, principalmente para o agronegócio, para a agricultura do centro-oeste, para as atividades no nordeste também do nosso país. Portanto, essa matéria é absolutamente meritória e, com certeza, eu entendo que os senadores e senadoras vão votar sim. Senhor presidente, encaminhando pelo PSDB, senhor presidente. Pelo PSDB. Senador Cássio Cunha Lima. O PSDB também vota a favor da PEC nº 78, que traz estímulos ao setor da irrigação do nosso país, lamentando apenas que não tivemos iniciativas do governo nesse sentido. Talvez porque, líder, esteja faltando muita água no Brasil e o governo, com tamanha escassez, o país não consegue compreender a importância desse segmento. Mas o PSDB vota sim pela PEC. A exemplo do que acontecerá, tenho certeza, com a unanimidade dos partidos e dos seus membros, pela importância que a irrigação tem para a nossa economia tão combalida diante da grave crise que o país enfrenta. O PSDB vota sim. Senhor presidente, o PR para encaminhar... Senador Bairro Maggio, uma palavra ao Excelência. Presidente, eu quero encaminhar pelo Partido da República, favoravelmente, a emenda nº 78, não só no sentido de darmos mais tempo à questão da irrigação, mas, como disse aqui na primeira votação, desejamos que os recursos também irriguem os campos e que possam chegar aos projetos importantes que hoje tem na nação na questão da irrigação. Todos sabem que o Estado de Mato Grosso é um Estado que tem o privilégio de poder fazer duas safras, quase como todo o Centro-Oeste, mas, independente disso, nós temos uma região que é a Baixada Cuiabana, que tem um solo pobre, que tem um solo que não é fértil naturalmente e também bastante seco, com muito pedregulho, um solo estruturalmente e fisicamente muito ruim. Mas que, uma vez feito um grande projeto de irrigação a partir da água do Lago de Manso, pode transformar a Baixada Cuiabana num grande produtor de hortifrutigrangeiro. Portanto, nós apostamos que o projeto de irrigação, a PEC de irrigação, uma vez aprovada e prorrogada e, com recursos, nós possamos levar adiante um sonho e uma necessidade bastante grande também do Estado de Mato Grosso. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero também, a exemplo do que fez o senador Blairo Maggi, saudar aqui essa votação, uma votação extremamente importante para a região Centro-Oeste. Eu fui constituinte, ajudei na formatação da criação deste fundo e agora eu tive oportunidade, como membro da comissão que faz o Pacto Federativo e responsável por selecionar os projetos que tratam das finanças dos Estados, eu tive o prazer de poder, que já estava pronto para ser votado e hoje nós comemoramos a sua votação, a conclusão da sua votação, que vai trazer grandes benefícios para a região Centro-Oeste. A nossa região é uma região solução, é uma região que tem ajudado a equilibrar a balança comercial e nós temos orgulho de ter uma agricultura de ponta, uma pecuária que faz inveja a todo o mundo pela alta tecnologia empregada ali naquela região. Portanto, deixo aqui a minha satisfação com a aprovação deste projeto. Senador Crivella, senhor presidente, o PRB vota sim. Agora é imperioso lembrar de que 80% da água nacional, da água do nosso país, do consumo de água do país é gasto com a agricultura, e na maioria das propriedades a água não é paga. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não paga pela água, na maioria das vezes, na sua imensa maioria, a água utilizada na agricultura. Isso faz, senhor presidente, com que haja muitos desperdícios. O projeto de irrigação que hoje nós estamos votando é um esforço para a gente produzir gastando menos água. E isso é irrigação predominantemente por gotejamento, que é a água contabilizada colocada no pé, na raiz da planta, seja o feijão, seja o milho, o algodão, o que for, a soja, é a água contabilizada, como se planta na maioria das propriedades do sertão da Bahia. É isso que nós estamos tentando hoje aqui, senhor presidente. Fazer com que a irrigação mantenha a produção agrícola nacional, o Brasil é a fazenda do mundo, mas evite desperdício, presidente. Então, o PRB vota sim. O PRB vota sim. Senador Eduardo Amorim. Senhor presidente, esse é um daqueles projetos, uma das ideias que, com certeza, vai ajudar muito, não só o nordestino, não só o agricultor do centro-oeste brasileiro, mas vai fazer com que o nosso país seja, daqui a alguns anos, o maior produtor mundial de alimentos. E fazendo justiça, senhor presidente, com a região nordeste, com a região centro-oeste, regiões de solo extremamente fértil e sedentos, portanto, de oportunidade. Então, o PSC caminha assim por entender que, e muito vai ajudar, esse momento difícil que o nosso país está passando, especialmente a região nordeste e a região centro-oeste, onde estão os maiores índices de desemprego, senhor presidente. Presidente, me escreva. Senador Moca. Senhora, senador Valadares, vai escrever aqui. Senador Valadares. Senhor presidente, para encaminhar, em nome do Bloco Socialismo e Liberdade, no sentido de convocar os senhores senadores do PSB e senhoras senadoras do PSB, do PCdoB, do PPS e do PSOL, para que nós possamos votar de maneira unificada, sim, nessa proposta, e o PSB especialmente, votar sim nessa proposta que, na verdade, fortalece uma política de irrigação, dando atenção especial à agricultura familiar e dando atenção especial ao nordeste e ao centro-oeste. No momento em que investimos, de uma forma racional, o uso da água para a agricultura. Então, senhor presidente, eu convoco a nossa bancada a votar sim. Presidente, acatando o encaminhamento já da líder do nosso Bloco, encaminho o voto sim pelo PSOL. Senhor presidente. O PSOL encaminho o voto sim. Senador Humberto Costa. O PT vota sim. O PT vota sim. Senhor presidente. Senador Hélio José. O PSD, em consideração a essa questão toda, a importância para o Nordeste, vota sim. O PSD vota sim. Senador Walter Pinheiro. Antes de conceder a palavra ao senador Walter Pinheiro, eu queria só lembrar os senadores e as senadoras que amanhã, às 15 horas, nós teremos uma reunião importante e fundamental da Comissão Mixta do Congresso Nacional, que aprecia a lei de responsabilidade das estatais. Amanhã, às 15 horas, e às 15 e 30 horas, uma reunião da Comissão de Reforma Política sobre financiamento eleitoral. São reuniões importantíssimas de duas comissões, uma do Congresso Nacional e a outra do Senado Federal. Portanto, amanhã, às 15 horas, uma comissão, uma comissão mixta e, logo em seguida, às 15 e 30 horas, a reunião da Comissão Especial de Reforma Política. Senador Walter Pinheiro. Senhor presidente, na verdade, senhor presidente, eu quero aproveitar essa intervenção de vossa excelência e fazer que essa matéria que nós estamos votando, senhor presidente, ela é fruto, inclusive, do trabalho desenvolvido pela Comissão do Pacto Federativo. Portanto, quando vossa excelência fala aí na possibilidade efetiva agora da gente consolidar através de uma comissão o que seriam os projetos prioritários para essa agenda Brasil, eu queria lembrar a vossa excelência que, de forma muito exitosa, com um trabalho muito bem feito pelo senador Anastasia, pela senadora Ana Mélia, pela senadora Lúcia Vânia, pelo nosso relator, o senador Fernando, o relator geral, o senador Fernando Bezerra, pela senadora Simone Ter, por todos os senadores que compõem a comissão, que eu quero até fazer um destaque especial ao senador Moca, que não foi nem subrelator, mas é, eu diria ali, um companheiro sempre presente e atuante nessa área do Pacto Federativo, portanto, dizer que essa PEC é fruto exatamente dessa leitura. Assim como, senhor presidente, as matérias que vossa excelência, inclusive, tem colocado como matérias orientadoras para isso que nós chamamos de agenda Brasil. E me refiro, principalmente, às matérias que foram extraídas das sugestões, senador Flecha, de governadores e prefeitos. E aí, em particular, a matéria que trata da questão que incide diretamente na economia do país e na economia na ponta, que me refiro, senador Flecha, a questão do ICMS. Portanto, como caminho, como solução para que a gente aponte uma saída para o Brasil. Aqui o Senado, inclusive, votou diversas matérias para, atendendo até a demanda do chamado ajuste. Mas todo ajuste, ele necessariamente precisa ter o chamado complemento, que aqui eu quero, usando uma expressão do português, senador Flecha, dizer que complemento tem que ser verbo ou nominal. Portanto, o complemento tem que ter a parte que você apresenta efetivamente das propostas, mas tem que ter algo que se materialize. E, portanto, o verbo precisa existir, o verbo precisa ser aplicado na vida das pessoas. Então, portanto, essa é uma matéria importante. Nós votamos aqui diversas matérias sobre os consórcios e espero, no passo seguinte, ter a oportunidade aqui de a gente apreciar as matérias saídas dessa Comissão do Pacto Federativo e até a gente ter, aqui eu diria, um alinhamento com a Câmara dos Deputados, senadora Lúcia Vânia, que, por exemplo, a matéria que foi apresentada pela senadora Lúcia Vânia, que é uma matéria de suma importância, que trata da convalidação dos benefícios, essa matéria precisa voltar, mas não voltar para a gente apreciar, mas voltar para poder ter o seu caminho já consolidado e, portanto, completar esse eixo do Pacto Federativo. Esse particular de hoje, que interfere na vida de regiões do país, mas que interfere na economia, na produção de alimentos, na medida que a gente faz a prorrogação dos incentivos para irrigação. É uma matéria, inclusive, de autoria do ex-senador Carlos Bezerra, mas de suma importância para a gente ir alinhando, nesse momento de dificuldade, a aprovação de matérias que possam concretamente reestimular a nossa economia na ponta e não somente no ajuste cá em cima. Então, portanto, nós estamos votando, sim, por essa matéria, mas no desejo de cumprir esse calendário, que foi um calendário passado aqui por V. Exª, para que a gente pudesse até setembro entregar essas matérias. Agora, no mês de agosto, o Congresso Nacional, o senador Jorge Viana, receberá a peça orçamentária. Então, portanto, é fundamental que a gente devolva aos Estados o alento com a possibilidade de ir unificando as alíquotas, mas a gente ter o Fundo de Compensação de Perdas e ter, principalmente, o Fundo de Desenvolvimento Regional para permitir o crescimento, para permitir o investimento nas regiões mais longínquas do nosso país. Era isso, Sr. Presidente. Presidente, Sr. Presidente, o PTB, o PTB, Sr. Presidente, pela relevância e importância da Emenda 78, encaminha votação aos seus liderados pela votação, sim. Sr. Presidente, o senador José Agripino, senador Davi Alcolumbre. Sr. Presidente, os democratas votam sim. Eu orientei em nome da... Senador Renan, eu quero me inscrever. Primeiro turno, pelas mesmas razões, essa PEC que é fundamental para o prosseguimento dos incentivos da irrigação, ela garante o prosseguimento dos incentivos da irrigação. Para o Nordeste é fundamental, para o Centro-Oeste é fundamental, para o Brasil é uma coisa positiva. Por essa razão é que o nosso voto é, sim, com entusiasmo. Bom, agradecemos a V. Exª. Senador Valdemir Moca. Senador Renan Calheiros, essa PEC é importante para o país, mas no Centro-Oeste ela tem uma importância fundamental. Eu, há cerca de 15, 20 dias atrás, fiz uma visita aos assentamentos rurais na cidade de Sidolândia. Há uma realidade em curso hoje. Toda a hortaliça que era, até pouco tempo, importada de São Paulo, está sendo hoje abastecida. A nossa capital está sendo abastecida por essas pequenas propriedades. Propriedade de nove hectares, senador Jorge Viana. Isso sem irrigação. Imagina você poder fazer esse tipo de produção com a propriedade de nove hectares totalmente irrigado. Eu tenho certeza que isso vai duplicar, triplicar a produção daqueles homens e mulheres de mãos calejadas. Portanto, se tem alguma coisa importante para ser prorrogado, é exatamente através desse projeto. Portanto, vai o nosso apoio e o voto sim, senhor presidente. Senadora Lídice da Mata. Me perdoe, é uma questão de ordem, para pedir a V. Exª para pautar, após a votação desta matéria, dessa PEC, a PEC que já está na mesa via votação há algum tempo. Eu já solicitei a V. Exª, quero solicitar a todos os senadores e senadoras a votação da PEC sobre a função social do transporte público da deputada Luísa Erundina. É uma grande luta da deputada Luísa Erundina. A nossa bancada tem um interesse particular de homenageá-la com esta votação e aprovação aqui. E eu peço a todos os senhores e senhoras senadoras e líderes em especial que possam apoiar a votação hoje dessa PEC, já que nós não discutimos no Colégio de Líderes. Muito obrigada, senhor presidente. Eu queria só, em resposta à senadora Lídice da Mata, que este item, concordo com a V. Exª, é o próximo item da pauta. Nós vamos votar essas duas propostas de emenda à Constituição e deixaremos a terceira proposta de emenda à Constituição para votarmos amanhã, que é a PEC das mulheres. 98, presidente. A PEC 98, senadora Vanessa. Nós deliberaremos sobre essa PEC amanhã. Senador Flecha. Senador Valadares, na sequência. Presidente, só para convidar as senadoras e os senadores, as deputadas e os deputados para a sessão de abertura amanhã às 9h30, presidida por V. Exª, como presidente do Congresso, do Parlatino aqui no Senado Federal, no plenário do Senado Federal, com a presença da senadora Blanca Alcalá, pelo México, que preside, neste momento, o Parlatino. Teremos, ao longo dos dias 19 e 20, reuniões de três comissões do Parlatino, Comissão de Educação, Comissão de Política e Comissão de Segurança, com a participação de em torno de 60 parlamentares de 18 países, dos 23 que compõem o Parlatino. Então, eu quero fazer esse convite e pedir não só aos filiados do Parlatino, mas também às senadoras e os senadores, às deputadas e os deputados que não são filiados, que possam prestigiar a sessão de abertura, em que nós teremos abertura, por V. Exª, presidente do Congresso, e teremos uma palestra do chanceler Mauro Vieira, por 30 minutos, encerrando a sessão de abertura. E, pela parte da tarde, iniciaremos os trabalhos das comissões, na quarta-feira, tarde e quinta-feira, pelo dia inteiro. Então, eu quero saudar os parlamentares que nos visitam e que todos nós possamos recebê-los com a alegria, como somos recebidos quando estamos nos países que eles representam. Senador Gladys Cambelli, muito obrigado, senador Flecha Ribeiro. Senador, presidente. Seu presidente, obrigado. Senador Gladys. Quero parabenizar o senador Jorge Viana pela belíssima iniciativa que teve, acompanho pela imprensa do Estado do Acre, uma comitiva que fez, eu fiz no mês passado, em visita à ponte do Rio Madeira, uma obra de extrema importância para o desenvolvimento do Estado do Acre, tendo em vista que o nosso Estado já tem uma transe oceânica. É a oportunidade do Estado do Acre ter direito de trafegar a qualquer hora, a qualquer momento, com os restos dos Estados do país. Então, senador, parabéns. É uma grande oportunidade que a nossa bancada federal, de se unir às nossas forças, para que o governo federal não tranque os recursos para essa tão importante obra que é a ponte do Rio Madeira. Disse para a própria presidenta da República que ela achava que essa obra beneficiava muito o Estado de Rondônia. Eu disse pelo contrário, beneficia muito mais o Estado do Acre. Então, é uma oportunidade de toda a bancada federal estar unida nesse grande desafio, que é vencer esse grande obstáculo que é a ponte sobre o Rio Madeira. Então, parabéns, senador Jorge Viana. Conte com o meu apoio também aqui no Congresso Nacional, para que nós possamos realmente, uma vez por todas, que essa ponte saia do papel e seja concluída o quanto antes para beneficiar a população do nosso Estado. Senador Antônio Carlos Valadares. Presidente, retomando a discussão da PEC e da irrigação, eu quero me manifestar, assim como a nossa líder do bloco já o fez, o meu voto favorável a essa proposta, tendo em vista que ela não só prorroga, como também garante recursos para a continuidade do processo de irrigação. no Centro-Oeste, 20% dos recursos da União e também no Nordeste brasileiro, 50%, sendo que desse percentual a metade deve ser aplicada na agricultura familiar. Isso significa o seguinte, em relação a Sergipe, por exemplo, senhor presidente, existe 90 mil agricultores familiares no nosso Estado e eles, sem dúvida alguma, que colaboram para o fornecimento de alimentos da ordem de 70% daquilo que nós consumimos no Estado. Isso traduz a importância da agricultura familiar em nosso Estado e grande parte é feita pelo processo da irrigação em vários municípios sergipanos. Muito embora, eu quero registrar nesta hora, assim como já fizeram outros senadores, de que a região do São Francisco, notadamente o Baixo São Francisco, está vivendo uma crise hídrica das mais graves, não só na Bahia, como também lá em Petrolina e no próprio Estado de Sergipe, onde um grande percentual de água salgada, já penetrando 15 quilômetros no Rio de São Francisco, está contribuindo para a salinização do rio, o que significa um perigo iminente da perda da qualidade e da água para consumo humano e também para a pesca na nossa região. Por isso, senhor presidente, é importante votarmos favoráveis a essa proposta do ex-senador Carlos Bezerra, do ex-deputado federal Carlos Bezerra, que venha ao encontro de uma necessidade imperiosa do fortalecimento do processo de irrigação em nosso país. Senador Valadares, obrigado. Nós vamos, então, ao resultado da votação. Estamos apreciando a PEC 78-2013, cujo primeiro signatário foi o deputado Carlos Bezerra, visa alterar para 40 anos após a promulgação da Constituição Federal o prazo que a União deverá destinar às regiões centro-oeste, nordeste, percentuais mínimos de 20% e 50%, respectivamente, dos recursos destinados à irrigação, bem como a estatuir a obrigatoriedade de 50% desses recursos sejam destinados à agricultura familiar. Trata-se de uma medida essencial para a agricultura no Nordeste e no Centro-Oeste e me congratulo com todos que colaboraram. Vamos ao resultado da votação. Resultado, 66 sim, nenhum não, nenhuma abstenção. Fica, então... Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Queria registrar meu voto sim. Terminei não votando, estava aqui conversando e passou. Então, queria que a vossa excelência registasse meu voto. Logo, a vossa excelência, que é um dos mais experientes da Casa, a ata registrará a manifestação de vossa excelência. A matéria aprovada e vai à promulgação. Eu parabenizo a todos que colaboraram para que o Brasil possa contar com esse instrumento tão fundamental para a agricultura no Nordeste e Centro-Oeste brasileiro. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. A Presidência convocará a sessão solene no Congresso para a promulgação da emenda constitucional.